Se você quer aprender a ter resultados como esse, clica no link aqui embaixo que eu vou te ensinar a criar uma loja online e fazendas todos os dias. Nosso treinamento está apenas R$29,00. E a vida está com medo, ganhou no empopar, tá ligado? Você vai ganhar no empopar, não vai ganhar na rima, só no dedo. Eu te bato, tá ligado que eu sento o dedo. É um tiro de 380 e você não aguenta. Te falo, mano, AK-47 no flow. Te mostro que nas linhas minhas minhas te arrebentam. Calma, eu tenho líder, eu vou. Você mandou eu começar logo, eu vim que você é pelão. Você achou que eu era ruim, logo, logo, lockdown, lockdown, mano. O lockdown te matou, eu faço lockdown, real. Eu faço fono, bumep, eu te mostro, boto, pode, pode, bota um trap. Então se bota um trap, eu vou te matar. Não tem ideia que eu tenho pra dar. Você só tem pederastia, você não é cria. Você só sabe falar de prima e de tia. Eu falo de sangue de favela. Eldinho no freestyle, na batalha do tanque, você só ramela. Direito de resposta, emissão. Mata a empurra! Mata a empurra! Mata a sangue, porra! Fala de sangue de favela, raciocínio. Você só vista isso na sacada do seu condomínio. Mata a velha diferente, mano, você é menino. Enquanto isso, na batalha, o Eldinho que tem domínio. Eldinho, não sei mandar bombeb. Eu não sei fazer pistola, eu sou seu fã e não consigo fazer rap. Mata a velha assim. Você pode tentar, 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 que você não vai ganhar de mim. Você não vai ganhar de mim. Você só abrindo dois jambungas, alface, queijo molho e gergelim. Mata a velha diferente, é Big Mac. Você é pig, mas ainda é moleque. Mata a muito passe, é Big Mike. E um conselho pra emagrecer, comece a usar crack. O bagulho é sujo, já que tem queira de grafudo e parece o Pokémon que é o famoso subaundo. Ei, mas eu falei de Pokémon, então se acostuma. Eu acho que tá os da lá que serve pra porra nenhuma. O bagulho é ser, sim, tão fácil. Tem que me julgar, você não leu o livro, você só leu o prefácio. O bagulho é diferente, é sim. Meu parceiro, eu sou aldeia, inteligente e mesmo na crise. Eu sou tão quente, tão quente, que até no inferno de Dante eu me sinto dentro de um fiz. Então tenta comigo, não tenta não, meu mano, porque senão você vai correr perigo. O bagulho é assim, e você não vai ganhar de mim. A minha rima ultrapassa, isso aqui é gravidez, é um pouco de cachaça. Eu acho que tá de gêmeos. Tô em taba nove meses, e se eu não tenta me ganhar, cabelinho ok, mas é da cara de burgueses. Cabelinho ok, se eu vencer ele ok, daqui a pouco vai pro baile, só que é o baile gay. Sai suas horas, rapaziada. É isso. Liga na ideia, tchau. É isso, mano. Isso não é rap não, filho. Você liga. Isso aqui que é rap, ó. Você quer julgar pela aparência, bro? Já vi que você é cuzão. Como é que eu sou de condomínio e se eu vim da Bahia de busão? Pra te bater aqui, você não passa de fase. Você até me falou pra mim. Usa crack. Você quer um conselho? Quer emagrecer? Você usa crack. Você quer um conselho? Você quer rimar? Você usa mic. E a mente. Você tá ligado? Aqui você não entende. Eu uso molho sim. Meu parceiro, eu tenho salsa. Você tá ligado, mano? Eu sou até chique. Mas eu não sou playboy, mano. Eu sou da favela. Você vai falar que eu sou chique. Eu sou sem convite. Eu sou Big Mac. Você não passa de um Mac Ticket. Você não passa da batata. Você tá ligado, mano? O Dr. Tor tem a levada. No beat de trap, você tá com nada. Tô te batendo no Pumbap. Melhor cê sair daqui espantado. Rapidamente sim. Tô. Tô mais um. Tô mais um. Vai. Tô. Tô mais um. Rapaziada do bloco do Jafinho terceiro. Quem dessa batalha preferiu ir pro freestyle do Eldin? Barulho MC Thor? Thor? Eldin? E não independente do que vocês... O atual não já é terceiro e ele também então... Barulho pro terceiro! Eldin! Quem terminou, começa, certo? Oh, 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 oh! Roda cultural, madeira do tanque, o que vocês querem ver? Sangue! Fazer roda cultural, porra madeira do tanque, o que vocês querem ver? Sangue! Yo, yo, yeah, oh, tchau! Você tá ligado, mano? Eu vou expandir sua mente, pra expandir sua mente É certo que eu tenho as chaves, esse aviso já é fim Só falei da minha barrica, esse aviso me enquanto eu sou o Chaves Você é o Chaves, só que felizmente você nunca vai pro céu E em questão de freestyle, eu acho que você tá devendo mais de 25 aluguel Eu vou te falar e vou te falar, mano, eu não devo uso terno Você falou que eu não vou pro céu, mas falando só e humilhando os outros, é certo que você vai pro inferno Cê é o maluco, esqueceu seus estudos, e depois disso você esqueceu o comprimido E depois disso cê não tô pra vir lá no chave, com a orelha arrebaixada, dando o cão arrependido Cê sabe falar, você só pode fazer rir ou para os outros rir, cê tá ligado, mano? Pra mim você é um arrombado, como é que eu não sei fazer, por isso eu te ganho enferrujado Ei, eu faço os outros rir, se você não fazia a plateia sorrir, eu sou lalento Se não fazia a plateia sorrir, eu venho com o meu entretenimento Cê falou de entretenimento, e eu te falo de conhecimento Eu não faço a plateia rir, eu faço ela entender tudo que eu vivo e entendo Eu entendo, mas você é um super, super não entendo O bagulho é diferente do seu, otário, é visão e não tá só porra mentindo, mano Você fala o que eu não entendo, cê tá ligado, você é PS4 e eu sou nintendo Eu te bato um ano, cê não tá ligado, cê tá ligado no freestyle, eu sempre aprendo, eu te bato e me arrependo Sabe nem contar Você é nintendo, minha rima que é brava, porque isso que na frente da novinha sempre trava O bagulho é diferente do seu, otário, cê não acredita, você não gosta da sua vida A baseada, trouxe Baluro pro terceiro, otário Minha filha voltou na primeira, tem que ela voltar nessa, certo? Eldin, 1 a 0 Baluro queira o terceiro, otário, preferiu o R1 pro freestyle do Eldin Baluro queira o terceiro, otário, preferiu o R1 pro freestyle do Thor Thor Eldin Mão pro alto Thor, por favor, só mão pro alto Thor Só mão pro alto Eldin, por favor Eldin pra próxima família Tchau 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 Tchau